Oi gente, hoje nós vamos mostrar pra vocês como fazer o olho da Heleninha, que muita gente pergunta, quer saber como faz pra chegar linda, gata, vocês vão aprender agora. A pele da Heleninha a gente já fez, porque o nosso foco é o olho, normalmente eu sempre ilumino, eu ilumino a pálpebra toda, quem quiser pode optar por um bege, por um dourado, por um coral, escolha a cor que mais tiver afim no dia, fica bem incrível. Pra dar uma profundidade, eu uso um tom marrom com um pincel mais gordinho. Nunca esqueça de tirar o excesso do produto pra não formar placas. Eu começo do cantinho externo, bem pouquinho, não no olho todo, subo um pouco e vou até o côncavo. No côncavo só dá uma sujadinha, não precisa forçar produto. Sempre uso o Waka Polar da Criolan, mas ele é um pouquinho mais complicado de encontrar, de usar, então a mesma coisa que eu faço com ele, eu vou fazer com um lápis preto, pra facilitar a vida de vocês, com um pincel mini gordinho. Faço um risquinho como se fosse um delineador, bem rente aos cílios, não vou até o começo, só vou até aqui quase no comecinho, mas não chego, e esfumo. Música 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 Delineador em gel Com pincel de delineador Quem quiser pode usar aquele pincel chanfradinho Que a gente vai mostrar pra vocês Pego o produto E passo por cima desse risco que eu fiz com o lápis É simples, é só fazer O traço Em cima do desenho que a gente já pintou Uma dica pra quem tem um pouquinho de medo Ah, mas vai ficar um diferente do outro Faça sempre o primeiro Bem fininho Pra depois ir engrossando E faça só até aqui Depois se preocupa com o finalzinho Na hora que fizer o finalzinho Você já se olha no espelho E já puxa o tracinho que você quer que suba Bem mais harmonioso Pra dar uma finalizadinha Agora eu vou pegar a sombra preta Com pincel gordinho também Pego o produto Tiro o excesso E passo só Realmente no finalzinho No finalzinho No pedaçinho do côncavo Agora eu vou passar Olha lá em cima Um lapisinho Bem rente aos cílios De novo Do canto inteiro Até o meinho Pegar um pincel Não tão fininho Tá vendo aquele Médio gordinho E dou uma esfumadinha E pra arrasar Sempre muito rímel Sempre Eu sempre gosto de passar Remem embaixo também Olha lá em cima Porque eu acho Que deixa o olho Mais interessante O olhar E esse olho vai ficar prontinho Agora a hora que a gente iluminar Com a mesma que eu iluminei A pálpebra Ilumina abaixo Da sobrancelha E no cantinho interno Ficar com cara de descansar A noite inteira Pra gente arrasar Na magreza No rosto anguloso Esse é o melhor truque Pega um blush Um pouco mais escuro A Helena gosta de ser bronzeada Então a gente pega um mais bronzeadinho Tem gente que gosta de ser Você pode pegar um bege Mais escuro Não tem necessidade De ser um bronzeado Se a pessoa for bem branquinha Pincel chupendo pertencer Pega um pincel chanfrado Ou um mais fininho Pega o produto Tira o excesso E Abaixo da maçã Pode marcar Tô uma sujadinha aqui Olha a diferença já Não, gente, olha a diferença É o máximo Abaixo da maçã Um pouquinho aqui no queixo Magra 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 e mala E um iluminador Pra dar uma finalizadinha E o sucesso tá garantido Pra quem tá solteira Até pra quem não tá Eles gostam Esse é o make da Heleninha Quando tiver logo no ar Vocês podem mandar as dúvidas Que vocês tiveram Que a gente ajuda vocês Vocês vão arrasar Tchau Tchau